Super Velozes Mega Curiosos Super Velozes Mega Curiosos Super Velozes Mega Curiosos Super Velozes Mega Curiosos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá legal, pessoal. A corrida dá a volta na fábrica e volta. Não tem segundo lugar. O vencedor leva tudo. Quem topa? Eu tô dentro. O que que você aposta? Uma caixa de metralhadoras. Não podem ser rastreadas. A parada tá ficando sinistra, Vim. Tá bom, quem mais tem coragem pra correr? Eu! E tenho cinco quilos de um bagulho bom que diz que eu vou ganhar. Beleza. Essa não vai ser uma corrida amigável. Vou dar mais um motivo pra correrem. Eu vou levar essa parada pra um outro nível. É isso aí. Cês vão gostar. Um dia no spa. Pacote completo. Aromaterapia. Banho hidratante com manteiga de karité. Tratamento de microesfoliação com pepino, meu povo. E uma sessão com algas no corpo todo dia. Aí, Vim. Essa bagaça também inclui a máscara facial rejuvenescedora de lavanda? O que que cê acha? Eu quero correr. Tenho o documento do carro, então posso vencer todos vocês. Aí, tu acha que pode chegar chegando na chegada convincendo? O que você dirige? Um carro. Com unicórnios. Vamos ver o que tem debaixo do capô. Uau! Ele tem uma daquelas paradas grandes e brilhantes com vários tubos de serpentina, saindo de um treco vermelho. Vim, a rebimboca da parafuseta é sinistra. A parada é boa, mas não importa o carro que dirige. É o motorista que dirige o carro que vai dirigir. É isso aí. Deixa ele correr. Você ouviu, minha irmã? Vamos ver qual é a sua. Se ganhar, fica comigo. Mas, se perder, fica comigo. Tem um negro em um bairro de branco sem fazer nada. Viaturas para o local. Repito, viaturas para o local. A barra está limpa. A polícia vai ficar arrumada por um... Podem começar a corrida! E aí? Preparar? O branquelo! Está encavalando a marcha. Precisa parar de acelerar para engatar. Valeu. Eu nunca tinha dirigido com câmbio manual. Já! Que droga! Esqueci que tinha que abastecer. Eu nunca tinha mais esperado. Eu nunca tinha cometido. Eu nunca tinha que arragar paraать. Vai logo que eu tô numa corrida. Não vai ganhar gorjeta, seu lerdo. Não vai ganhar gorjeta, seu lerdo. Não vai ganhar gorjeta, seu lerdo. Nitro. Agora, vá. Se ganhar, fica comigo. Mas, se perder, fica com ela. Eu não vou ficar com a baranga! Muito cedo, Amadores. Minha vez de pisar fundo. Urina do Lance Armstrong. Isso é... o máximo! Isso é um cicadinho! Woohoo! Oooooove-oove-oove! O que é isso? 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 Eu... Qual é isso? Eu aí? Isso aí é um javerinho? Exatamente! Com uma carcaça leve e um motor turbinado pode ser... O carro mais rápido do circuito. Peraí, um este troço está detonado. Ele precisa de conserto. Então conserta. E você vai ajudar. Porque agora trabalha pra mim. Como é que é? Temos plano médico e odontológico. E o benefício se estende ao cônjuge do mesmo sexo. E por último, mas importante, a sexta-feira casual. É quando eu uso minhas baby look da Hello Kitty. Pode começar, trouxa! Tudo bem, Vin. Tem um lugar pra eu guardar minhas coisas? Coloca ali. Uau! Um monte de coisa roubada. Um monte de coisa roubada. Desbrantado! Bebe, bebe! Bebe tudo, vai! Bebe, bebe! O que você está fazendo? Vai matar o cara! Cauda de chocolate. Sabe quantas calorias tem nessa merda? Ele é da polícia. Peguei ele bisbilhotando. Eu não sou policial. Tá com mais conta! Eu odeio policiais. Eu vi esse cara sendo preso ontem à noite. Bateram nele pra ver se ele me entregava. Mas ele não abriu a boca. Vim! Eu sigo meus instintos. Se ele é policial, a minha namorada tá afim de colar o velcro dentro do armário. Eu não acredito nisso. Por que ele não sai logo com a sua irmã já que tá aqui? Eu te pego a sete? Pode ser. Tá nervosa? Não. Eu tô. Eu reconheço. Você tá? Claro. Não sou muito bom nisso. O tempo todo do seu lado, vou ficar pensando em qual será o momento certo pra te beijar. Sério? Eu proponho te beijar agora pra resolver logo isso. Dar o primeiro beijo agora? Você quer? Tudo bem. Agora eu tô bem melhor. Eu também. Então, o que planejou pra gente? Um jantarzinho. Rola? Achou ótimo. Fundi. Que romântico. Posso? Foi mal. Momento constrangedor. Então, me fala do seu irmão. Quer saber o quê? Ah, eu sei lá. Como vim arranja dinheiro pra pagar por todos aqueles carrões. Ele pratica atividades ilegais regularmente. O que ele planeja fazer com o chefão de Los Angeles, Juan Carlos de la Sol. Eu não quero falar do meu irmão. Tá. Vamos falar de você. Falar o quê de mim? Porque está lá. Você não é durona. Claro, por fora você é toda séria, tem essa aparência de invocada, mas por dentro você é totalmente diferente. Eu sou? Sua noite ideal é se enrolar no edredom e ver os filmes que mais gosta. Diário de uma paixão, Crepúsculo e A Centopéia Humana. Você doa todo o dinheiro que pode pra causas que acredita. Pra salvar as baleias, anistia internacional, nenhuma criança pode ficar sem videogame. E no Ano Novo, quando o relógio bate meia noite, bem na hora em que anunciam a chegada do Ano Novo. Quando os fogos de artifício explodem no... Céu, você deseja que o Ano Novo traga seu verdadeiro amor. Céu, você deseja que o Ano Novo traga seu verdadeiro amor. Música Abre meus manos. Agora camina. Venha a mim. A Jordana me contou como foi o encontro de vocês ontem. O fondue e o lance do pneu furado? Sobre as... relações que tiveram no apartamento dela. Desculpa, Vim. Não vai acontecer de novo. É melhor acontecer de novo. Nunca vi minha irmã tão feliz assim. Ela está brilhando. Juan Carlos de la Sola. Alô? Tá, saquei. Já estou indo por aí. Michelle, vamos nessa. Vim. Amor, você esqueceu que eu tenho rugby toda terça-feira? E aí, moleque, quer se arriscar? Pra onde a gente vai? Não faça tantas perguntas. Por quê? Essa é outra pergunta. Por que é tão curioso? Se eu souber pra onde a gente vai, eu vou saber que roupa eu vou usar. Chique, casual, um vestidinho. Opa, peraí, 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 peraí. Vai levar ele, não eu? Achei que fôssemos amigos. Tá legal. Mas nem vem na minha casa hoje pra assistir a final do Masterchef. Por que não tá mais convidado? Vem comigo. Vem comigo. Vamos sair. Algo importante com a moderação. Vamos monitorar suas atividades. Vem comigo. Vem comigo. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já fiz aulas de francês Numa faculdade pública Isso conta? E conseguiu passar? Não O professor me reprovou Aí eu matei ele Então é por isso que eu pago caras como vocês Pra dirigir meu super carro Quando eu preciso levar ele pra algum lugar, tá? Pra mim faz sentido Mas essa conta não faz sentido nenhum Vocês estão oferecendo cem mil Quanto foi que essa seguradora te cobrou afinal? Caraca moleque Cê vai querer esse serviço ou não vai? Sim Ele quer Vambora Entra logo nesse carro Não tá indo Esse carro deve tá quebrado Tá pesando no freio O quê? O quê? Uf uh Ohля O quê? AConta Tchau, tchau. Tô com um mau pressentimento. Por quê? Olha a musiquinha de fundo. Eu acho que isso é Beethoven. Tá meio sinistro, né? Um pouco tenso. O clima tá assustador. Tá com a grana aí? Toma aí, cara. Conta, pensa que tá tudo aí. Não, esses caras são gente boa. Peguei! Joga isso, seu idiota! Não pra mim! Eu não quero, não. O que você tá esperando, Vino? Joga de volta! Não. Eu vou jogar na hora certa. E quando eu jogar, vão pegar. E vai explodir antes que eles possam jogar de volta. Sou muito inteligente. Tão preparados? Lá vai! Um... Dois... E três! Você tá bem? Eu acho que era uma armadilha. Ah, você acha mesmo? Onde você vai? E aí, vem cá! E aí, vem cá! Se o Serento souber que eu sou um policial, ele vai me matar. Não esquenta. Apaguei seu arquivo. Ninguém da polícia sabe que é policial. Seu segredo morre comigo. Morre comigo. Morre comigo. Ai, merda! Vai, caramba! Seu desgraçado! Calma, cara! Ele já era. Você é um assassino de policiais agora. Ah, moleque bom! Vamos embora. Vem! 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 Óleo de bebê. Stop! Ele matou um policial. Seu desgraçado! Detetive Johnson, os arquivos pro senhor ler. Aí, meu irmão, não é hora de papelada. Tem normal, descafeinado, com leite... Só vou beber café quando resolver esse crime. As amostras de urina que o senhor pediu. Ai, isso arde! Então, pessoal, a única coisa que eu quero saber agora é o que aconteceu aqui. Policial Canaro, que sabe? Tem uma câmera ali. Tá, e daí? E daí? Que pode ter gravado o que rolou... Daí, daí! E daí? E daí que o senhor pode assistir ao vídeo e ver o assassino? Isso pode funcionar. Desgraçado! Quem é esse? Reconhecimento facial. Não tem nada dele. Sem ficha. O cara matou um policial e não tem antecedentes. Não faz sentido. Vamos ver o corpo. Eu quero uma digital. O que é esse troço aí? A luz negra mostra o que o olho humano não vê. Igual a que a televisão usa pra mostrar aqueles hotéis baratos com roupa de cama cheia de germes nojentos. Olha só. Ah, que maldito. O que foi? Nada. Nada. Cadê meu carro? Carlos. Eu não queria te dar essa má notícia, mas eu não tô com ele. Então não está com o meu carro. Bom, o plano não deu muito certo em si. Em si? É, em si, sabe? É um jeito de falar. Tá, mas você diz em si quando quer tocar uma música que fica entre o lá e o dó. O que houve? A armadilha não saiu como planejamos. Então a música não tava no tom certo? Ah, acho que não. Não, não em si. E isso! E isso! E isso! Agora tá em si! Eu tenho mais informação. Eu ia dizer, mas me esfaqueou. Ah, bom, é que eu costumo matar o mensageiro. É desse jeito que eu faço, não é? Sim, sim. Eu entendo, mas... Ai. Tem que ajudar o cara. Traz uma almofada e uma aguinha de coco. Aqui. Saúde! Saúde. Essa almofada é de pena. Eu tenho alergia. Não tenho uma almofada antialérgica, sei lá, alguma coisa de algodão, ou talvez alguma com uma microfibra mais macia. Sim. Obrigado. Obrigado. Você vai melhorar. Só precisa repor os seus eletrólitos. Com sabor de manga e pêssego. Já se sente melhor? Ah. Serento. Ele matou os outros três. Eu mal consegui sair vivo de lá. Serento, né? Se livra dele. Juan Carlos. Ai, cabrão, me assustaste. Eu ainda não acabei. Ai, desculpa, por favor. Eu sempre interrompo as pessoas. É um péssimo hábito. Eu tô trabalhando nisso. Minha terapeuta diz que isso é uma forma de narcisismo. Mas o que você tava dizendo? Eu sei onde Serento e a equipe dele ficam. Sei. É num galpão, né? Eu interrompi de novo, né? Sim. A terapia é um processo. Pega o meu carro. E quanto ao Serento e o pessoal dele, mata todo mundo. Eu tenho mais informação, senhor. Juan Carlos. Oficina do Serento. Não ultrapasse. Sim, estamos abertos. Desculpe, estamos fechados. Com certeza não estamos escondidos aqui. Aê, gente, vamos ficar presos aqui. Ninguém vai sair da oficina. O Dela Sol vai querer me matar e a vocês também. Como tem tanta certeza? Eu sigo ele no Twitter. Vocês estão mortos. Novo episódio de Rei dos Patos hoje. Mal posso esperar. Saca só isso. A tragédia ocorreu onde um detetive veterano foi brutalmente assassinado. A polícia tem ordem para matar este homem. E também encoraja a população a fazer justiça com as próprias mãos. Se você vira este homem, atire nele, o esfaqueie. Ou, se a oportunidade surgir, dê um pedalo a roupinho nele. Ai, qual é? E agora, vamos ver como o filme vem para amanhã. Nós temos que sair daqui. Mas ele para onde? Algum lugar onde não achem a gente. Um lugar sem extradição. Como Tóquio. Ou o Rio. Ou a Flórida. Está falando de passaportes falsos, voos e viver para sempre escondidos? Não temos grana para isso, Vini. Temos que arranjar essa grana. E depressa. Ou seremos mortos. Ideias? Que tal a gente ir para San Francisco e abrir um coffee shop alternativo para lésbicas? Que eu? Foi... Só uma ideia. Por que a gente não vende esse super carro invocado? Ficaremos ricos! Bum! Problema resolvido, trouxa! Boa ideia. Se fosse mesmo um super carro. O quê? Gasolina comum? Super carro só usa uma ditivada. Eu sei disso. Por que o De La Sol pediria para levarmos o carro se não fosse valioso? Isso não está cheirando bem. Atividade ilegal do De La Sol. Suborno para políticos em envolvimento com prostituição, 100 milhões em cofre. É uma relação das atividades ilegais do De La Sol. Registro de subornos para políticos corruptos, onde fica a casa de prostituição, onde guarda o dinheiro tipo 100 milhões de dólares. Espera! É isso aí. Isso! A gente vai até onde ficam as vagabundas dele e limpa tudo! Ai! Roubamos os 100 milhões de dólares e saímos da cidade de uma vez. Quem topa? É o topo. I'm rich, I'm rich, I'm 50, 50, rich. I'm rich, I'm rich, I'm 50, 50, rich. I get my hustle out, 50, 50, rich. Chefe, trouxe o Lorango. Bom, Andresita, eu tô faminto. O que é isso? Hambúrguer e fritas? Sim, eu tô vendo. Eu não sou cego, eu... Eu te pedi um lanchinho feliz. Bueno, perdão. Você sabe que eu tô colecionando os mínios do meu malvado favorito? Eu te falei, você sabia? Sim, chefe. Eu tenho todos eles, menos o Kroll. Eu tenho o Jerry, o Stuart, eu tenho o Kevin, o Dave, mas eu preciso do Kroll. O Kroll fala, Bido, Bido. E você simplesmente esqueceu disso. Eu preciso do Bido, Bido, tá certo? Pra completar a minha coleção. Ok, eu volto e trago o certo. Não, 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 rapaz. Agora não precisa, eu não quero mais. Não vai ser fácil roubar os 100 milhões do Juan Carlos. Se quisermos fazer isso, precisaremos de uma equipe maior. Antes de mais nada, precisamos de um negro. Como o Sabotage, ou o Mano Brown, ou então o MV Bill. E por que que tem que ser um rapper? Porque filmes como esse sempre tem a participação de um rapper. Mostra mais a comunidade, sabe? Vacilão. E precisamos também de uma trilha sonora legal. Tá, aqui tá o Lil Wayne, Usher, Snoop Dogg, ou até o Acon. Não. Todos esses caras ou estão indo ou saindo da cadeia. Estamos fazendo um reality show que mostra ir pra cadeia e depois voltar pra lá. E depois sair da cadeia. Já sei. Eu conheço o cara certo pra esse serviço. Participação de um rapper. Também precisamos de um oriental. Pra derrapar nas curvas? Porque orientais são descolados. Oriental descolado. E por último, precisamos de uma modelo bonita estreando nas câmeras. Ela não vai falar muito nem fazer muita coisa. Mas é uma gata gostosa. Boa pra sonhar. Modelo que virou atriz. Como você faz isso? O quê? Você foi descrevendo e eles foram aparecendo. Tem que ser assim. É a cena clássica do bando multiétnico. Tem todos os velozes e furiosos. Além do quê? Eu quero deixar o roubo com uma cara de campanha publicitária. Agora vamos trabalhar, cambada. Essa é a planta do prédio onde o Della Sol escondeu os 100 milhões de dólares. Alguém aqui faz alguma ideia de como ler uma planta? Não. Aí, irmão, eu não sei. Não sei de nada, não. Não foi isso que você me pediu. Falou que tinha que dirigir bem rápido e usar uma arma. Eu não tô ligado. Droga! Tem muitos números aqui. Beleza. Vamos até lá pra ver direito o que a gente vai enfrentar. Você, rapper convidado e oriental descolado. Vamos nessa. Opa, peraí. Eu não vou. Não. Você vai ficar aqui com as meninas. Boa. Esse era o nosso cumprimento secreto. Agora é dele. Chupa essa. Trouxa. Eu preciso falar uma coisa com você quando voltar. Pode me dar uma pista? Na, na, nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça. Mamãe foi trabalhar. Não sei. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, me dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Entendeu? Oh, meu Deus. É sério? Meu Deus. É. Você vai fazer aula de canto. Devia participar do The Voice. Aqueles jurados vão amar você. Quando um homem e uma mulher fazem amor, às vezes podem ter consequências inesperadas. Eu já sei do que você tá falando. E eu queria mesmo falar sobre isso. Ótimo. Você me passou herpes, não é isso? Eu... Depois a gente conversa, tá? Tá? Essa é a minha mulher. Do you remember me? Me and my goons bear arms like centipedes They know where to get it Tell them it's centipede I'm in my zone now Give me 50 feet I'm a killer gorilla, I do my bang on me Me and my hitters, guerrillas, so wrang a tang on me It's the jungle in my hood, bring it to the club Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? It's all there Cuidado! Leave me, man I know that Delasol has more than 100 million Where are they? Who is Delasol? Oh! You're not sure that you're on the other Perguntinha Aqui é a Rua Becker, 1414? É, Alameda Becker, 1414 E esse dinheiro é pra quê? É da igreja Tivemos a noite do bingo Ah! Eu sou padre, seu cretino! Ah! Ah? Igreja Comunitária Ahhh! Oh! Tell me Cholo! Me and my homies loco Think that old school Tell me what you know, fool My car clean, you can smell the paint I pick world on Lin Now my auto gangsta O que passou? Alguém roubou a igreja na Alameda Becker. Mas eu sei que eles estavam atrás do meu dinheiro. Acha que foi o serento? Ele acha que pode roubar meu dinheiro. Escuta aqui, Cesar. Preste muita atenção. Eu quero o meu prédio protegido. Põe o meu dinheiro no cofre mais forte que existe. E mate o serento. Entendeu direito? Entendi, chefe. Qual era o do meio mesmo? O quê? O prédio protegido? Não, não. O cofre? Não, não, não. Isso. Matar o serento. Aí sim. Agora eu entendi. Proteger o prédio e colocar serento no cofre. Não, não. É melhor eu mandar por mensagem para você. Está bom? É o melhor mesmo. Pronto. Agora tem as instruções no celular. Não, não recebi. Mas eu te mandei, você viu? Não. Ah, mas o senhor tem rede 4G. Sim, é claro. É que a minha é 3G ainda. Ela é mais lenta. Como eu posso comandar um grande império do crime se você não tem nenhuma rede boa? Bom, daqui a três meses o meu contrato vai acabar e daí eu vou poder fazer um upgrade para uma rede mais veloz. Mas em três meses? Vai! Existiu 5G. Ok. Ah, que tal você me dar o seu telefone e comprar um novo para você? Olha, eu juro que eu te mato. Então esquece. E fizeram assim. E de repente jogaram uma lata em mim. Aquilo doeu tanto, tanto. Estão com máscaras de esqui. Eles devem ter ido esquiar. Pouco antes ou um pouco depois do crime. Contatem a polícia dos Alpes, a polícia montada do Canadá e as forças especiais da Suíça para ver o que sabem. Sim, senhor. E olha isso daqui. É o Vin Serento. Ele também está envolvido. Cerquem a área toda. Quero cada policial envolvido atrás desses caras. A oficina do Serento deve ser aqui perto. E pelo amor de Deus, alguém me traz mais olhos de bebê? E a identificação da digital? Ah, nada ainda. Onde quer que eles estejam, eu vou achá-los. Vocês me ouviram? Eu vou achá-los! E a minha camiseta? Senhor? Está bem apertadinha? Ah, eu... Está bem apertadinha? Está. Dá para ver os mamilos e tudo mais. Então, está bom. Era isso mesmo que eu queria. Afaste-se. O negócio é o seguinte. Na rua Becker, 1414, fica um mexicano chamado Tacuzão. Pela Sol, usa como fachada. Eu gosto de um Tacuzão. É a fachada perfeita. Enquanto os clientes comem sem chamar atenção, o Dela Sol tem uma sala secreta nos fundos. A grana deve estar lá, porque eles compraram o cofre mais forte que existe. Cofre mais forte que existe. Um cofre grande bastante para guardar mais de 100 milhões de dólares. Mas esse lugar é mais protegido que o armário do Marcelo D2. Se nos virem, nos matam. Eu tenho um plano infalível para pegar esse dinheiro. E eles nem vão perceber. Primeiro, precisamos de gente lá dentro. É aí que a Jordana e a Michelle entram. Antes de chegarem no cofre, tem a sala de contagem. O Dela Sol não confia em nenhuma contadora. E para não esconderem o dinheiro na roupa, faz as meninas trabalharem peladas. Todo mundo nu, incluindo os guardas. Vocês trabalharão como contadoras. Espera aí. Todas as meninas ficam peladas e são gostosas. Mulheres perfeitas. Cada uma mais gostosa do que a outra. Continua. Todos os dias, às três da tarde, depois que ele vê um programa de auditório, Dela Sol vai conferir o dinheiro no cofre. Michelle, você cria a distração. Os guardas vão te ajudar. E é aí que a Jordana escapa e olha o Dela Sol abrindo o cofre. Você verá que o cofre é equipado com uma tecnologia que reconhece o DNA do Dela Sol. Precisamos de uma amostra do DNA dele para entrarmos no cofre. O Dela Sol corre 15 quilômetros toda manhã pela cidade. Aí entram em cena a modelo, a atriz e o oriental descolado. A modelo vai passar e chamar a atenção do Dela Sol. Ele vai falar uma coisa assim, belos peitos. O oriental vai aparecer e falar. Você falou que os peitos da minha namorada são bonitos. E ele vai responder. Eu não sei. Ela é a sua namorada? É. Que desperdício. Eu falei belos peitos, sim. Você vai ter que defender a honra dela. Então eu vou defender a honra dela e te desafiar para... Uma luta de Karatê. Ah, tá. Só porque eu sou oriental, você acha que eu luto Karatê. E você luta? Luto. Faixa preta. Terceiro dan. Mas é só uma coincidência. Então vai lutar com ele. Ah, já! Já! Você vai dar mortais. Fazer aberturas. Dar chutes giratórios. Já! 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 Ela só vai socar seu rosto como um saco de pancadas. Só para ele soar bastante. Para a modelo atriz pegar o DNA do cofrinho dele. Do cofrinho? DNA em sua forma mais pura. Quando tivermos a amostra do DNA, abriremos o cofre. Aí, como é que a gente vai chegar perto do cofre para abrir? É aí que você entra, rapper convidado. Você terá a amostra de DNA para abrir o cofre, te enfiaremos numa caixa e te mandaremos para lá. Como é que é? Vai por terra. Entregue de três a cinco dias. De três a cinco dias? Tem uma que é de um dia, mas sai muito caro. Dá um tempo, cara! Vão te colocar perto do cofre, aguardando as instruções. Só abra no Natal. Isso nos leva o Curtis. Ele será a isca. Você vai bater na porta. E quando os guardas a abrirem, fará cócegas neles. Você falou cócegas? Eu gaguejei aqui. Você vai sair correndo e desviando das balas. Isso fará o outro guarda, pelado, sair para atirar em você. O rapper convidado vai ouvir os disparos e sair de dentro da caixa. Vai até a porta trancar os guardas do lado de fora. Então usará a sua amostra do DNA do Delassol para abrir o cofre. E lá fora, finalmente acertarão o Curtis. O quê? Os tiros? Sim. Até no piruzinho. Quando os guardas forem ver se o Curtis morreu mesmo... Eu morro? Nós vamos chegar, pegá-los desprevenidos e atirar nele. O rapper convidado abrirá a porta por dentro. Colocamos o dinheiro do carro. E eu e meu mano encontramos a Jordana, a Michelle, a modelo atriz, o rapper convidado e o oriental descolado no local exótico e sem extradição. E a melhor parte desse plano que eu criei é que ninguém morre. Exceto o Curtis, é claro. Mas que... O que vocês acham? Tá, segunda ideia. A gente invade, explode o cofre e cai fora. É, aham. Aí sim. Eu achei boa, gostei dessa aí. Aí, tô dentro. É, legal. Será de madrugada. Sério? Jura? Qual o problema, filho? Ah, é tão cedo. Madrugada é antes do café da manhã. É, e eu não funciono sem café da manhã. Tá bom. Depois do café da manhã... A gente podia tomar café junto, né? Marcar numa padoca. É, legal. Legal isso, gostei. Eu curto uma média com pão. Nós partiremos... Depois da padoca. Curtis! Já terminou de arrumar o Smart Car? Uhum. O que você acha? Legal. Maneiro. Tenho uma coisinha pra você. Valeu, cara. Meu carro de unicórnio! O quê? Você arrumou ele... Pra mim? Surpresa. Não. É um gesto simples pra mostrar o quanto você é especial. Ah! Deu um presente bonito? E com amor pra ele? Qual o nome dele? Minha mãe tava certa. Eu devia ter entrado pra uma gangue de motoqueiros. Não bebia. Ainda quero falar com você. Mas antes, eu quero falar com você. Eu sei o que que tá rolando. Você sabe? É claro. Todo mundo sabe. Você não fez muito esforço pra esconder, né? Nem imagina como eu tô aliviada. Você tá gorda. Como é que é? Desculpa, mas tá na cara que você juntou banha nessa barriga. Credo! Tá parecendo o André Marques gordo. Espera, o André Marques deve tá magro agora. Deixa eu pensar. Ele era magro antes, daí ele engordou. É, o cara ficou bem gordão. E agora eu não sei se ele tá magro ou gordo. Fiquei confuso agora. Mas enfim, você não tem vergonha da sua aparência? Eu tô grávida. Por que não me falou antes? Mas que carro é esse? Esse era o carro do meu velho. Ele morreu aí dentro. Melhor pai do mundo. Vocês se davam bem? Ele era o melhor. Eu nunca conheci o meu pai. Ele saiu pra comprar cigarro e... E nunca mais voltou. Não, ele voltou e mandou eu fumar e disse que tava indo embora. Eu tinha oito anos. Você era uma criança. Não foi sua culpa. É, mas ele disse que foi, sim. Falou que antes de eu nascer, ele transava com a minha mãe o tempo todo. Que eles iam ao cinema e viajavam pra lugares legais, como o Paquitá e Cubatão, mas que depois não fizeram mais nada divertido. Mas ainda tinha sua mãe. Ele usou um argumento tão convincente que ela também foi embora. Você cresceu num orfanato? E com várias famílias me adotando. Acho que ninguém queria um bebê perfeito, de olhos azuis. Se você não for da Namíbia com moscas voando na sua cara, não serve pra ninguém. Não dá pra lutar com a moda das celebridades. Brangelina, Madonna, Sandra Bullock. Todas adotaram negrinhos. Eu sei. Ah, eu engravidei sua irmã. Ela me contou. O que você vai fazer? Vai fazer como seu pai? Fugir? Ou vai ficar junto como meu pai? Logo depois de tirarmos essa foto, ele me levou pra um sorvete. É uma lembrança especial. Nos roubamos o lugar. O que? Desculpa, detetive Johnson, mas eu não entendi nenhum dos sinais que o senhor fez. Eu preciso mijar. Sai-se atrás da lixeira. Obrigado. Não entrem sem mim. Eita pleura! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Todo mundo parado! Não se mexa, seu desgraçado, ou estoura os seus miocos! Eu mandei parar! Abaixa as armas e se renda agora! Finalmente te peguei, serento. Você é meu. Aqui não tem ninguém E tá começando a dar cãibra na minha mão Perdemos eles Sabia que não devia ter ido na padoca É que eu adoro comer pão com manteiga E aquele chocolate quente Com açúcar e cabelo Olha só isso Provas suficientes para o De La Sol pegar três perpétuas Aqui tem provas suficientes para o De La Sol pegar três perpétuas O que o Serento planeja fazer? E qual a ligação dele com o De La Sol? Roubar os cem milhões do De La Sol Dia do Roubo Eu não acredito É a liquidação anual das Casas Bahia É isso aí, vamos nessa Todo mundo Colocando as máscaras Que porra é essa? O que? Você disse para cada um trazer sua máscara? Ah, eu não mereço isso Esqueçam Esqueçam Tirem as máscaras Tirem as máscaras Podem tirar Beleza Beleza Vamos prender essas correntes na parte de trás Derrubar a parede Vamos pegá-los de surpresa Eles nem vão ver a gente E não é que eles viram a gente? Com certeza teve o dedo duro E aí, Kurtz? Vamos jantar mais tarde? Me liga Eu vou te matar Cuidado, Vim! 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 Por que fez isso, Kurtz? Desculpa, Vim! Ele ia me levar no show do One Direction One Direction? Já chega Agora é pessoal Eu vou te matar, César Ele era meu melhor amigo, cara Achei que eu fosse seu melhor amigo Você é Mas ele foi meu melhor amigo por muito tempo Tem que entender isso Nós comemoramos 15 anos juntos O que a gente faz agora? Entra no carro Segue com o plano Derruba aquela parede Nós vamos pegar aquele cofre Você atirou no meu Smart Car? Agora é mais do que pessoal É mais... É mais pessoal ainda Eu... Eu levei pro lado pessoal, tá? É um problema pessoal Ah, vai se fuder Continue acelerando Vamos derrubar geral Por que estamos usando o Ok-Tok? Porque eu comprei numa liquidação Meu Deus do céu Não se vê isso todo dia E aí, tá tudo bem? Não é exatamente em si Em si Meu dinheiro Siga aquela lanchonete de Itacos Fora, 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 fora Tchau Ah, eu vou... Para Deixa ele voltar Agora, puxa o cinto devagar Por igual na diagonal Não, não, não Não, não César Não, vai César Não Faz de novo Só que agora Vai Um pouco mais devagar, amigo Esse senhor tá quebrado Agora sim, meu amigo Você fez direitinho Agora Mas rápido Anda, rapaz A gente tem que pegá-los A gente tem que pegá-los Para onde é que eles estão indo? Vamos atrás da Takuzão Eu repito Vamos atrás da Takuzão Entendi Parece que temos companhia Acabem com eles Deixa comigo. Kit de sobrevivência de modelos. Implante de seio, saco de vômito. Ah! 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 Oh! Bom trabalho. Muito bem, oriental descolado e modelo que virou atriz. Agora podem ir pro lugar que a gente marcou. Entendido. Ah! Quero ter filhos com você E ser um pai que fique em casa Eu vou limpar o cocô E depois vou mandar pra... Ah, o que que é isso? Aí, mano, que tal sentir o drama do meu CD com músicas de fim de ano, hein? Ah! 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 Mandou bem, rapper convidado. Valeu, Vin. Eu vou cair fora. Eu vou cair fora. Acertou o tanque. Para o carro e me deixa sair. O quê? Eu distraio ela. Não! Eu não vou deixar te prenderem pra ter seu filho na prisão. Mas, Michele, como vai sobreviver num presídio feminino? Para esse carro! Ah! 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 Por favor. Vai devagar. Ou pode com força. Vou levar você pra delegacia e tirar sua roupa pra ver se tem armas. Uma revista íntima total. Ah! Com certeza. Obrigada, senhor. Tchau. Acelera! Mais rápido! Tem que pegar esse engraçado. Tem que pegar esse cara, rapaz. Anda logo, vai! Está aí! Está feio aqui. Vou ligar o aquecedor. Valeu. Pronto? Ainda está frio. Mas está 32 graus. É, mas para você está 15. Mas é separado. O meu lado está com 15 e o seu está com 32. Os climas não ficam separados. É um clima só. Está vendo alguma divisão invisível aqui? Oh, oh, oh. Oh, minha mão. Oh, minha mão. Está vendo como ela passa? Está vendo? Oh, minha mãe. Então, ela se mistura, não é? Agora, se está 15 para você e 32 para mim, então deve estar uns 19 graus aqui dentro. Eu sei, mas estou em uma perseguição. Estou com calor. É sério. Por favor, eu prefiro assim mais frio. E qual é a sua solução, amigo? Ah, o aquecedor do banco. O aquecedor do banco. Por favor, abra a porta. Ah? É, por favor, abra a porta. Para quê? Para você descer! Estou bem, estou bem, estou bem, estou muito bem. Queres brincar? Venga. Vou atrasar, cabrão! Vou acabar com você como no caos. César Villacruz, altura 1,70, peso 70 quilos. Tem só 1,70? Só. Parece mais alto. Graças. Eu tenho orgulho da minha boa postura. Morto. Fui mais esperto que você. Seu otário. Ah, mas que droga! Tranquei com a chave dentro de novo. Pronto. Fim, esse cara é rápido. Temos que sair da cidade. Eu já tinha pensado nisso. Eu vou ver um caminho agora. Calculando rota. Calculando rota. Vire à direita em 60 metros. Droga! Perdi a curva. Careca idiota. Eu raspo a cabeça porque me deixa durão e gostoso. Ah, droga! Acho que errei a rota. Não seria Serra Belada? Eu já tô careca de ouvir essa piadinha. Tô nem aí, cabeça de piroca. Só porque eu sou careca com um pescoço musculoso e cheio de veias não quer dizer que eu sou um cabeça de piroca! Caralho! Encosta! 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 Você tá preso! Essa cena de perseguição já demorou demais e o orçamento do filme já estourou. Vim, ele tá chegando. A gente tem que saber pra onde ir. Irritante. Irritante! 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 Cala a boca! Cala a boca! Vim! Tô esperando. Cala a boca! Eu tô tentando. Ele tá chegando perto. A gente vai ter que deixar o Takuzão pra trás. Quando chegar no cruzamento, você vira pra esquerda. Eu vou virar pra direita. Perguntinha! Minha esquerda ou sua esquerda? Tua esquerda! Entendeu direito? Entendi! Perguntinha! Você disse direito pra eu concordar ou pra virar pro lado direito? O cruzamento chegou, moleque. Vira agora! O bicho vai pegar a tela só. Parado! Não se mexe! Mãos pra cima! Sai já desse carro! Como é que eu vou sair do carro, parecendo um bobo? Vai! Sai do carro! O que é que você tá fazendo? Pediu pra levantar as mãos? Parece que vai ficar preso por um bom tempo, Delasol. Preso? Que é isso, detetive? Eu sei que a gente pode dar um jeitinho. Você tá mesmo tentando subornar um policial federal? Posso te dar o que você quiser. Camisetas coladinhas. Injeções de hormônio de crescimento. Ou quem sabe, olha só, um depilador masculino de luxo. Vai, sai fora! Da hora! Serenho! Você tá presa. Solta ela. Pega leve! Ela tá grávida. Parados! Ponham as mãos pra cima. Você é policial. Pode abaixar suas mãos. Você é policial? Pesquisei sobre você. Ele é policial. Eu me apaixonei por você. E você é um policial? Disfarçado. A minha missão era pegar vocês. Bom trabalho. Vai ganhar uma promoção por isso. Eu mesmo vou cuidar disso. Pessoalmente. Pode fazer as honras, senhor policial. Desgraçado! Não sou mais policial. Eu tô com eles. Vai desistir de ganhar 32 mil dólares por ano sem descontos? Folga sem remuneração e uma aposentadoria ruim pelo quê? Fugir com 100 milhões de dólares sem impostos? Morar numa praia exótica e criar seu filho com uma mulher linda? Bom, sim. Eu nem preciso pensar. Droga! Meu olho de bebê. Não. Não! Não! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Aí, corrida até o rio? Quando vai aprender? Não pode ganhar de mim. Na aposta de sempre? Não. Vamos melhorar um pouco. Vou arriscar tudo dessa vez. Tá falando do bebê que ainda não nasceu? Exatamente. Tô dentro. Não esquenta, meu bem. Deixa com papai. Agora acabou. Podem devolver meu dinheiro. Ou eu vou matar todos vocês. Isso. E eu vou começar com... Você. Já ouviu isso? Não. Calculando rota. Calculando. 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 É assim que eu gosto. Vire à direita em... 60 metros. Quem é o chefe da parada? Vire à esquerda em... 30 metros. Quem é que manda? Eu. É isso aí. Eu. Parabéns. Você chegou ao seu destino. Loja de perucas. Dá um tempo! Agora o Cabeça de Piroca tem uma peruca. Eu não ouvi o corta. Para, cara. Você sabe... Que coisa! Vai levar ele, não eu? Para, cara. Para. Nem vim na minha casa hoje pra assistir o último capítulo da novela. Para, desgraçado. Coisa! Desculpa! Ô, moleque chato! Será que você quer essa coisa ou não quer? Ó, vai querer? Quer? Não ri, não! Você vai querer fazer trabalho ou não? Desculpa, eu bati em você. Desculpa. Ah! E ai, gente, vamo lá? Ah! Ah... Que carro é isso? O que você tá fazendo? foi ruim assim eu sou desculpa eu sei o que é que tá rolando mas antes disso eu quero te falar uma coisa eu sei o que está rolando eu sei o que está rolando desculpa que tal você me dá o seu telefone comprar um novo pra você é o castigo de deus isso é um castigo que deus mandou pra mim eu não gostou eu não te mereço césar não chora eu não estou chorando eu não tô chorando me dá vontade de chorar vendo você chorar então não chora por favor eu tô chorando ai meu deus eu tô chorando mas por que que eu tô chorando isso aqui é um filme engraçado por que que eu tô chorando eu não sei o que eu não sei me desculpa deveria ser um filme engraçado você só quer provar que é um bom ator só que eles não dão oscar pra esse tipo de filme versão brasileira unida eu não sei o que eu tô chorando 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL